Música Fala galera, beleza? É o seguinte, vocês estão com problemas de conectar e pegar suas fotos do Motorola G2, G3, depois de atualização? É o seguinte, conecte ele na máquina O que vai acontecer? Abre o computador, você vai abrir lá o programinha, não tem nada Olha lá, você abre aqui o programinha no meu computador, ele aparece aqui e está vazio Aí você fala, pronto, perdi minhas fotos Não é bem assim, vou explicar para vocês agora o que é para fazer Volte aqui para o celular Você tem que ativar a depuração USB do Android Você vai clicar em configurar Desce até o sobre o telefone Em sobre o telefone, número da versão Aperte 5 vezes Agora você é um desenvolvedor Volte Apareceu aqui o menu programador Você vai até ele, programador Vamos ver se vai focar Programador Clicou em programador Você vai ativar a depuração USB E OK Certo? Lá no monitor continua o problema Olha lá no monitor na tela Eu vou abrir aqui Continua vazio Só que tem um porém agora Volta para o celular aqui Pode fechar tudo Olha o rostinho do Android apareceu lá em cima Você clica aqui E USB para carregamento Está só USB apenas Carregamento apenas Se você quer pegar arquivos do seu celular Do WhatsApp Do sistema inteiro Você marca aqui No caso que vocês querem só fotos Você vai clicar aqui Olha lá no computador que acontece Mudou até a imagem E está aqui O cartão de memória E o cartão interno Valeu? Certinho gente É só isso mesmo Muito fácil de resolver Obrigado Tchau 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 Obrigado.